Música Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Armaria macho, boiei, boiei, fiquei ruim agora Nesse vídeo irei falar para vocês todos os termos e gírias do Champion Legends Preparei para vocês aqui mais de 40 termos e gírias Eu garanto a você que depois que você terminar de assistir esse vídeo por completo Você não terá mais nenhuma dúvida a respeito desse assunto E mesmo que você seja um jogador experiente de MOBA Tenha certeza que nesse vídeo aqui terá novos termos e gírias que você nunca ouviu falar Então talvez você ouviu falar, mas você não sabia o que significava E nesse vídeo aqui você irá aprender Roda a vinheta papai, solta o Hollywood, rapariga Antes de começar a falar os termos e gírias Queria dar só um recado rápido para vocês Estou fazendo live todos os dias Às 2 horas da tarde Que dura a tarde inteira Lá na plataforma da The Live Às vezes eu faço aqui no YouTube também live simultânea no mesmo horário Mas hoje não teremos live aqui no YouTube Apenas na The Live Link na descrição do meu canal No momento que você está vendo esse vídeo aqui Certamente eu estou em live lá na The Live Então cola lá meu querido E vamos embora Se você for novo aqui no canal, mano Não vacila, já clica no botãozinho de inscrever-se Ativa a notificação do sininho Que tem vídeo live aqui todo dia Com muito conteúdo de Champion Legends para você Então vamos lá, sem enrolação Direto para termos e gírias Só lembrando que muitos dos termos e gírias de Champion Legends São palavras em inglês Então só de traduzir Vocês já vão entender, beleza? Então vamos começar aqui com alguns exemplos Como L-game, Mid-game e Late-game L-game é o início do jogo Mid-game é o meio do jogo E o Late-game é o final do jogo Os sistemas são utilizados demais Pois tem heróis que são fortes no L-game Que é o início No Mid-game, o meio E no Late-game Não é late, tá bom? É Late-game, ok? AD e AP Cara, AD é basicamente os heróis que tem ataque de arma, sabe? Dano de arma, dano de ataque básico Ou até mesmo skill, só que dano de arma E AP são geralmente os magos com poderes de habilidade, fechou? É bem simples, bem rápido Off-Tank Off-Tank é o maluco que faz uma build de tanque E ao mesmo tempo não é tanque Porque ele faz alguns itens de dano Tem o tanque também Que esse daí é full tankado O bicho vai fazer armadura e o skill duvida Esse é o tanque, tá bom? Kite Kite é simplesmente a arte de você atacar e andar ao mesmo tempo Você tá com um atirador Você dá um tiro e anda, dá um tiro e anda Isso é kite, tá bom? Não fica parado atirando Quando você fica parado atirando Você não tá kaitando Você só tá atirando paradão Parecendo um bote Mas se você atira e anda ao mesmo tempo Tipo, atira andando pra trás E atira no maluco, tá ligado? Você tá kaitando Então quando você tá com um herói melee E outro herói ranged Opa, melee eu não coloquei nessa lista Mais um, já vai passar de 40 Você pode ficar kaitando o herói melee Quando você tá com um herói ranged Aproveitando aqui Um herói melee É um herói que tem habilidades de curto alcance, tá bom? E um herói ranged É um herói com habilidades de longo alcance Como magos, atiradores Fechou? Legal que eu vou falando aqui Vai vindo outros termos da mente E eu acabo agregando ainda mais Então eu não é capaz que esse vídeo aí Tenha mais de 50 termos de gírias Pick off Pick off é algo que eu acabo fazendo muitas vezes Pick off é o ato de você ficar sozinho Avançado Quando você avança muito no mapa Você tá lá na frente Querem levar uma T2 E você tá sozinho Sem aliados próximos E aí você acaba sendo morto por 3 Ou 2 caras Que acabam te gancando ali Já que você tá bem avançado Você foi pego sozinho Você foi pego no pick off Wardar ou wards Ward e wards São habilidades ou itens do jogo Para dar visão a um determinado local do mapa Para quando o adversário passar por lá Você vê Regi e regi kit Cara O regi é quando o maluco fica bravo Na partida Digitando Ou falando Mandando mensagem Ele tá dando muito regi E o regi kit é quando ele reclama Zoada Dá muito regi E sai da partida O maluco quitou e deu regi Tá ligado? É isso aí Back door Mano Back door É com o pai mesmo Né mano Back door É quando o seu adversário Tá lá na frente Tentando pressionar Lá roubar a sua torre E aí você consegue Por outra rota Você passar por trás deles E acabar dando GG Sabe como já caiu Todas as torres de uma rota E os meninos estão bem avançados O adversário tá tentando forçar Dar GG na sua base Só que você sozinho Vai pelo mato Você chega lá Limpa aquela tropa lá na frente E avança e leva o nexus do maluco Você deu um back door Mano Falei de back door Já lembrei de outro termo Que eu não coloquei nessa lista Já vou aproveitar e falar aqui Que é o dive Dive é nada mais nada menos Do que você matar o maluco Debaixo da torre dele Mano Então você diveou o maluco Tá ligado? Então isso é um dive Frizar Frizar é algo que tem que ser feito Quando você tá na lane Seja de mago Seja de atirador Solo lane Dependendo da situação Você vai precisar Tá frizzando a lane Não é sempre Não é obrigatório Mas vai depender muito da situação Frizar lane Nada mais é Do que você Congelar a lane Digamos assim Você não vai ficar atirando Nos minis Você vai só dar o last hit Deixar a sua wave Ali meio que tumultuada Você tá entendendo? Não deixando ela avançar De determinado ponto Você não vai limpar rapidamente Pra que ela avance Isso é frizzar a lane Você vai dar uma congelada Fazer ela ir bem devagarzinho Buff e debuff No champion legend Sabemos que tem No rio ali Um monstro Que quando você mata ele Um monstro da jungle Que ele vai te dar um buff Ou então O próprio sentinela Também que vai dar o buff O buff vai ser uma melhoria Nos atributos do seu herói Seja um aumento no ataque Ou velocidade de movimento Existem vários tipos de buff E debuff é o contrário É quando você Acaba sofrendo Sei lá Uma habilidade De um adversário Ou de um item Que reduza em 50% Por exemplo O seu ataque Então você sofreu o debuff Debuff é meio que diferente De neff Parecido ao mesmo tempo Já aproveitando E falando aqui do neff Neff é quando tem Atualizações Que os heróis Acabam Tendo seus atributos Reduzidos Isso é um nerf Se for aumentado É um buff Tá bom É o mesmo termo Buff, buff Só que no caso Debuff Quando é em partida E um nerf Quando é nas atualizações Que o herói Tem os atributos Alterados De forma negativa CC CC nada mais é Nada menos Do que controle de grupo Mano Então quando você Sofreu um CC O cara fala Pô eu sofri um CC Ali você sofreu Algum tipo de controle De grupo Beleza Tem vários tipos De controle de grupo Tem o O slow Que vai deixar Os seus aliados Tudo lento Como eu falei Termos de palavras em inglês Então vai deixar Todo mundo lento Devagarzinho É quando você Tem a redução Na sua velocidade De movimento Então você sofreu Um slow Temos também O stun Que o stun Vai ser mais ou menos Um atordoar Tá bom E você vai ficar Atordoado Ali Tem outro tipo De controle Que é o silence Silence É quando vai silenciar Toda equipe Como falei Termos que são palavras Em inglês No fim das contas Então é bem simples Você entender Então quando você sofreu Um silence É quando você Não consegue usar Uma habilidade Como por exemplo A jurid Se eu não me engano A segunda habilidade Da jurid É isso mesmo Ela dá um silence E isso é muito chato Em uma TF Você não consegue usar A habilidade Você só consegue andar Você fica parecendo um bot Isso é um silence Poki Ou Poké-A Mano Poké-A É você Como posso explicar Isso de uma forma bacana Bom Vamos lá Imagina que você tem Um herói mago Que ele tem a habilidade De estar jogando Uma bola de poder Tá ligado Você fica usando Essa bola de poder Várias vezes No adversário Para reduzir a vida dele Isso é um pouco Você está pokinhando Uma louca toda hora Tá ligado Então você está Reduzindo a vida dele Com ataques repetitivos Splitter Punch O Splitter Punch É quando você Não sai da sua lane Meu consagrado Quando você avança Sua tropa Para chegar na torre E sair levando tudo Imagine só Que você está Na solo lane Aí o adversário Está rotacionando muito Só que o seu herói Tem a habilidade De levar a torre Rapidamente Em vez de você Rotacionar junto Para gankar um mid Você aproveita O momento que ele sai Para levar a torre E acaba dando GG Em uma rota só Isso é um Splitter Punch Smurf Smurf é um termo Utilizado para Jogadores que criam Jogadores expedientes Que criam uma conta nova Essa conta é um smurf Tá ligado Uma conta secundária Uma conta falsa Digamos assim Muitos jogadores Criam um smurf Para ter uma conta Com um enrate Bonito Porque a primeira vez Que ele começa jogando mob Ele apanha muito O enrate fica zoado E depois ele cria Uma conta secundária Uma sbuff Então sei lá mano No meu caso Criam uma sbuff Para jogar com a galera Da live São um exemplo também Então isso é uma sbuff Menino Deixa eu andar mais ligeiro Que o vídeo Tá ficando longo demais Aqui Vamos pro próximo Vamos pro próximo Contragado Engage e desengage Mano Desengage e engage Engage nada mais é nada menos Do que iniciar Engagear Iniciar uma briga Uma TF Uma team fight Que eu já vou explicar O que é TF Também Então Engage é isso Engage é você iniciar Uma briga E desengage É você encerrar Uma briga Tem heróis com boas habilidades Para engage E tem heróis com habilidades Também para desengage Heróis suportes Que conseguem Acabar com a TF E separar todo mundo E cada quem Para um lado Isso é um desengage E um engage É você iniciar Geralmente Quem tem habilidade De engage São os heróis guerreiros Os tankers Tá bom Eles que são os caras Que inicia Que faz a front line E aguenta mais porrada Ace Ace é quando você Consegue abater Toda a equipe adversária Não só você Sua equipe Consegue eliminar Toda a equipe adversária Quando os 5 Estão mortos Isso é um ace Não confunda Com o pentakill Pentakill é quando Você sozinho Mata os 5 Em um curto período De tempo Aí você faz um pentakill Porém Se toda a sua equipe Cada quem matar um ali Pá E acabar aqui A equipe adversária Tem os 5 eliminados Ao mesmo tempo Todo mundo Tá lá na base Descansando Isso é um ace Couter Couter é quando Você pega Um herói Que tem vantagem Contra o outro Ou o adversário Pegou um herói Que tem vantagem Contra o seu herói E você no caso Foi cauterado Mas se você pega Um herói Que é mais forte Do que o adversário Você consegue neutralizar Totalmente o herói adversário Você acabou cauterando O adversário Tá bom Então é cauter Piu Piu é quando Você ajuda O seu aliado A causar dano Protegendo ele Então você tá com suporte Que você vai dar Todo o auxílio Curando Protegendo Dando buff Para que seu atirador Por exemplo Consiga eliminações Então você não tá Só protegendo Você tá protegendo E ajudando ele A conseguir eliminação Você tá dando Um bom Piu TF Como eu falei Agora há pouco TF nada mais é Do que Abreviação De teamfight Que seria Briga Luta Entre equipes Então é bem simples Tem mais o que fazer Não Quando junta Todo mundo ali É teamfight O pau tá comendo A roseta Pô É isso aí Isso aí é TF Meu consagrado Beite 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 não pra ensinar Beite a galera sabe Você não sabe o que é o Beite Meu consagrado Você sabe Beite é quando você Por exemplo Você cai em uma isca Sabe quando um adversário Tá com pouquinha vida E você tá com mais ouro que ele O level maior E o cara Quer lutar com você E você aceita a luta Ele era uma isca Meu parceiro No mato tem mais quatro É É bem assim Esse é o Beite Um vira isca Tá ligado Chama sua atenção Você vai pra cima Toda aberta Achando que vai matar o cara Que é que eu faço Quando na verdade Tem dois Três malucos no mato Então quando você vê Que o adversário Tá sendo Sei lá Tá fácil demais Pra matar ele Desconfie Recue Porque é um Beite Meu consagrado Last hit Não pesa dizer mais não É o último ritmo Querido Quando o herói O adversário Tá com um por cento de vida Você dá um tapa Nos ouvidos dele Pronto Você já deu last hit No fim de rapariga DPS 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 abreviação Também É dano por segundo Bem simples Tem também o Bust Bust é dano de explosão Dano explosivo Então quando você chega no maluco E aplica lá mil de dano nele É um dano explosivo Tá bom Então é o Bust Meta pick Meta ban Esse termo é utilizado Muito nos picks e bans No draft Tá bom E nada mais é Do que heróis Que estão meta pick Que é meta pra ser selecionado Não pode deixar fugir Heróis que estão meta ban Esses heróis que tem que banir Que tá muito forte Então quando os heróis Que estão muito quebrados Muito fortes Eles são meta pick ban Ou você pega Ou você tem que banir Tá ligado Uma ou outra Não pode deixar passar Pra mão do adversário Agora vamos falar de Frontline e Backline Frontline e Backline São termos utilizados Em TF Tá bom Então imagine que tem Uma TF 5 contra 5 A parte de trás Dessa TF Onde fica o atirador O mago Fica bem protegido Lá longe É a Backline Ok A Frontline É onde fica os guerreiros Os tanques lá na frente Então já fica corpo a corpo O mais próximo possível Do adversário No centro da TF Então o que fica mais afastado Na Backline São os atiradores E os magos Na Frontline Os tanques E por aí vai Isso é Frontline e Backline Bem simples Build É a constituição Dos seus equipamentos Dos seus itens Pra o seu herói Que juntos Constrói uma Build Ok GG Muitas pessoas Utilizam-se Termo de uma forma Meio que sacástica Tipo no final do jogo Quando tá perdendo GG Culpa de você O culpa de fulano Tá ligado Mas GG Na verdade É good game Cara Um bom jogo Então Quando você tem uma partida Que foi bem disputada Caramba Independente se você ganhou Ou perdeu Você manda um GG Pra seus aliados Adversário Falando que foi uma boa partida Que você ficou feliz Com a partida Independente do resultado Foi um bom jogo Troll O troll Não vou nem falar Porque você já sabe O troll Põe pra moto Um troll é um o que? Todo jogo tem um troll Um cabra safado Filho de rapariga Que fica lá fazendo P&B Ô menino danado Fica trolando É o troll Tá ligado? É o troll É ele aí Cooldown Calma aí Não tô falando sacanagem não Cooldown É o tempo de recarga Das suas habilidades Tá bom? Então isso aí é o cooldown Quando fica lá o reloginho lá Tá contando os segundos É o cooldown da sua skill Algumas tem 10 segundos 20 segundos 30 segundos Isso é o cooldown Tá bom? O pé O pé Power meu consagrado O pé É quando o maluco Tá brabo Tá bruto Tá forte O pé é o pé É isso aí pai Então é isso guys Acabei de falar pra vocês 40 termos e gírias Do Champion Legion Meu querido Que também serve pra qualquer Outro MOBA De coração Eu espero que esse vídeo Ajude a nossa comunidade Champion Legion Pra galera ficar mais informada Com educação Pra galera realmente Saber os termos Isso já é um passo Pra evoluir O nível de habilidade Da nossa comunidade Lembrando que aqui no canal Tem muito vídeo tutorial De Champion Legion Muita dica bacana E eu vou trazer Cada vez mais conteúdos Assim para vocês Então se você é novo Aqui no canal Assistiu até o presente momento Mano Você tem que estar inscrito Até o canal Se você assistiu esse vídeo Até o final Você tem que estar inscrito Tem muito conteúdo Vindo aí bacana Tem muita coisa pra chegar Então já clica no botão Se inscrever E clica no like Também que isso fortalece Demais o meu trabalho Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau